Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, meu recebido do mês de maio, que chegou um pouquinho atrasado, chegou agora no início de junho, a minha glam box e a minha glam bag do mês de maio. Essa aqui, essa glam bag vem um pouquinho diferente, as outras eram um tecidinho mais de pano mesmo, essa aqui parece um pouquinho plastificada, sabe? Gostei bastante e ela vem cheia de coraçãozinho, sabe? Achei bem bonitinha essa, é o mesmo tamanho das outras, tá? Vamos ver o que veio na glam bag. Veio o gel efeito blindagem, é um gel facial, ó, tem um monte de coisinha, marca Barbaros Beauty. Esse daqui, bem bonitinho, geralmente bem triste, isso. Esse aqui, creme para os pés, eu gosto, coloco pra dormir, coloco uma meia, vegano, é, vegano. Esse aqui, e um esmalte, é bem bonitinho, eu gosto da cor, nunca ouvi falar dessa marca, é Essence Shine, Last and Go. Gostei da cor, ó, gostei da cor, adoro fazer isso, gente, é tão legal, senti a blogueira. Corzinha, ai, adorei a embalagem, tá bonitinha. Ai, bem bonitinha a cor, adorei. Esses foram o da glam bag, vieram, geralmente são três produtos na glam bag. A glam box, olha que linda, a caixa, acho que a caixa é a mais bonita que eu já recebi até hoje. Bem bonitinha, vamos ver. Tem bastante coisa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, geralmente são cinco ou sete mesmo, não lembro. Veio esses dois grandões aqui, ó, shampoo e condicionador de bianco. Ó, esses dois, bem grande, né, vou adorar bastante, vou testar. Tem um produto aqui, não nessa caixa, não lembro qual caixa que veio, eu mostrei aqui com certeza, mas eu tô adorando pro cabelo, deixei meu cabelo macio, sabe, gostoso. Depois eu faço, mostro no meu Instagram um vídeo só dele, só desse produto, que eu gostei muito. Então, na glam box veio esse shampoo e descondicionador, bem grande, esse aqui o quê? Ah, um protetor solar pro cabelo, solar capilar, ó, spray. Se nem modo, ó, cheirar essas coisas. Esse aqui, ó. Veio outro esmalte, até um pouquinho parecido, não sei o que é mais marrom. Esse aqui é da Vult? Não, é da Aylus. Ó, esse veio na glam bag e esse veio na glam box. Bem bonitinho. Veio isso daqui, que é um extrato de estaque, ação antioxidante auxílio na redução das marcas de expressão do diário. Aqui, ó, vai passar no rosto. Tá? E veio mais isso aqui. Hum, L'Occitane. Esse é o quê? Gel, acho que é de panha. Gel de ducha. É, aqui, ó, esse aqui. Ele é meio... Tem glitter nesse não, né? Hum, cheiro bom, nossa. Esse aqui. E mais esse aqui. Sabonete líquido. Tá L'Occitane também, ó. Vou cheirar. Vou cheirar tudo. Queria que desse pra cheirar no vídeo, né? Esse é legal. Hum, ai, gente. Essas coisas são cheirosas desse aqui, ó. L'Occitane também. Ai, eu adorei minhas coisas. Gente, eu tenho o kit do mês todo. É shampoo, é condicionador, é sabonete pro banho, pra eu fazer unha. E coisa... Gente, tem tudo. Assim mesmo, não faltou nada, assim, de uma pessoa precisa, uma mulher precisa pra sobreviver de coisas de beleza, né? Gostei muito dos meus recebidos desse mês, do mês de maio, né? Chegou um pouquinho atrasada. Fernanda, como que eu faço pra ter uma Glambox e uma Glambag? A Glambag, que é a da bolsinha, acho que você só pode ter se você tiver Glambox, tá? Se você tiver essa assinatura. É uma assinatura, pode ser mensal, acho que pode ser semestral e pode ser anual. Eu fiz anual, tá? Eu vou mostrar todas que chegaram e vou mostrar pra vocês. Acho que essa é a minha quarta. Ou quinta, acho que é a quarta. Se não me engano é a quarta. O site é glambox.br, tu vê lá. Tem desconto, eu acho que ela é R$67,90 a assinatura. Se você bota o meu código, esse aqui, ó. Tem mais desconto, acho que fica R$61,90, tá? F-E-R-N, aí aqui é 01228, tá? Aí você tem um descontinho final na sua assinatura. Eu tô gostando, tá, gente? Por enquanto eu tô gostando. Não é, não sei lá, os melhores produtos do mundo. Mas eu vou testando eles e eu tô gostando, sabe? O que eu tô... Os esmaltes eu gostei, esse do cabelo, então eu vou continuar comprando ele porque ele não veio mais. Mas eu tô gostando e tô testando de verdade, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!